Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Fique agora com o resumo da novela se nos deixam. Terça-feira, 1º de fevereiro. Eva confronta Julieta e acusa de ter espalhado as fofocas. Eva insulta Julieta da pior maneira. Julieta não hesita em expulsá-la de sua casa. Carlota aconselha Alice, pois ela está muito preocupada com seus filhos. Tiago aconselha Martinha a esquecer Alice, para ele não ter problemas. Lorena dá seu apoio a Gonçalo. Moisés e Yara discutem, porque ela não mostra interesse em organizar o seu casamento. Miranda vendo que sua mentira está prestes a ser descoberta por cobra, decide pedir ajuda a ele para fugir do hospital. Sérgio diz a Yara toda a verdade sobre seu relacionamento com Julieta. Diante dos problemas que enfrenta, Gonçalo não hesita em convidar Lorena para ajudá-lo a clarear a mente. E durante a conversa, ele a beija. Sérgio continua a suspeitar que Martim divulgou a fofoca. Eva suborna Emiliano e pede que ele lhe diga quando estiver com Alice. Julieta teme que seja revelado, que ela foi quem vazou em fidelidade de Sérgio. Alice vai até a fundação Carrasa e tem problemas com Lucas, depois de uma recusa em ajudar uma menina. Alice confronta Lucas e garante que assumirá a direção da fundação. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse capítulo. E até o próximo vídeo, noveleiros! E aí E aí Tchau.